Você sabe reconhecer a enxaqueca? E reconhecer as diferenças entre dores de cabeças normais e as enxaquecas? Como tratá-las e quais os critérios de cada uma? Então vamos conversar hoje um pouco sobre isso. Acho que a nossa conversa começa principalmente para diferenciar o que é uma enxaqueca e o que é uma dor de cabeça normal. Cefaleias ou dores de cabeça correspondem a um grupo muito grande de doenças. Existem mais de 150 tipos de dores de cabeça. As enxaquecas ou migrâneas, o nome correto médico associado, é um subtipo dessas dores de cabeça que tem características próprias. As principais características da migrânea ou da enxaqueca são uma cefaleia ou uma dor unilateral, uma dor pulsátil, associada à fotofobia ou então a uma aversão à luz, associada à fonofobia ou uma aversão a um barulho muito excessivo. Assim como são dores que normalmente duram de 4 a 72 horas e dores que têm uma piora com o esforço físico. Outro ponto importante para conversarmos é que não existe uma receita de bolo para enxaqueca ou para o seu tratamento. Existe sim uma individualidade. Por isso nós temos que reconhecer cada paciente e entender que cada um tem um ponto de gatilho, muitas vezes diferente de outros. Existem pontos que são comuns e é importante reconhecê-los. Então os principais pontos que nós temos que elencar muitas vezes são alterações ou dificuldades no sono, alterações alimentares ou mesmo alterações com estresse e ansiedade. Em relação ao sono, é interessante lembrarmos que não é apenas a insônia, mas muitas vezes a maneira como o sono ocorre durante toda a noite. Então se você sente um cansaço excessivo ou muitas vezes uma hipersonolência diurna, é importante porque isso pode ser uma causa de gatilho para sua dor de cabeça. Outro ponto é a alimentação. Existem alimentos que são muito comuns e relacionados à dor de cabeça. Por exemplo, embutidos, queijos, bebidas alcoólicas. Mas é interessante porque isso é individual. Então não é uma necessidade a todas as pessoas que a alimentação com alguma dessas características vá causar dor de cabeça. E o outro ponto que é muito comum hoje em dia, principalmente no momento de pandemia em que nós estamos vivendo, é a relação com estresse e ansiedade. Haja vista que nesse momento houve um aumento muito grande na incidência de migranas e enxaquecas, e principalmente associado a esse pico de estresse. É importante conversarmos sobre dois pontos. Intensidade e frequência. A frequência, muitas vezes quando maior que 15 dias no mês, afeta diretamente a funcionalidade. E o outro ponto é a intensidade. Se a intensidade dessa dor for forte o suficiente para atrapalhar a sua rotina, também deve ser levada em consideração para diferentes tipos de tratamento. E hoje o tratamento tem duas bases. É um tratamento que nós chamamos de abortivo, ou então aquele tratamento para tirar a dor. Eu tenho uma dor uma vez por mês. Se essa dor tem uma frequência tão baixa, muitas vezes ele pode ser realizado através de analgésicos. O outro ponto é conversarmos sobre uma dor que acontece mais do que 10, 15 dias. E o tratamento não mais vai ser abortivo. O tratamento vai ser profilático. Existem diversos tipos de medicação que não agem necessariamente para que você tire a dor quando a dor está presente, mas para que essa dor apareça cada vez em menor intensidade e cada vez em menor frequência. Talvez o mais difícil de adaptação quando nós conversamos sobre enxaqueca é justamente a mudança no estilo de vida, que é a principal forma de prevenção que nós temos hoje. Mudança de estilo de vida se resume não apenas a ter uma boa qualidade de vida, mas isso leva a uma atividade física regular, a uma alimentação equilibrada, a um sono regular, e a um controle muito importante do estresse e da sua rotina. Nunca aceite a dor de cabeça como algo normal. Se a dor de cabeça está com você, e você está trabalhando com ela, estando do lado de entes queridos com ela, passando a sua vida com ela, procure ajuda. Isso não deve ser encarado como algo rotineiro e nunca encarado como algo normal dentro da sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, escrevam para a gente. Vai ser um prazer conversar com cada um de vocês. Até a próxima!